Uma creche foi vandalizada pela segunda vez em uma semana no Jardim Aeroporto em Ribeirão. Nas duas invasões, nada foi levado. Vidros espalhados pelo chão, globos danificados, torneiras arrancadas e quase todos os alunos dispensados. O clima é de insegurança para pais e funcionários da creche Hortêncio Pereira da Silva. O local foi invadido duas vezes durante a madrugada nos últimos dias. A gente chega na escola e se depara com essa depredação, não é uma coisa agradável. E a escola é das crianças, né? E aí você atrapalha um dia inteiro de criança, dos pais que trabalham, porque não tem condições de atender. Então, realmente, a gente fica na realidade triste. Na semana passada, a destruição foi ainda maior, como mostram essas imagens enviadas ao WhatsApp do Jornal da Clube. Brinquedos espalhados, muitas janelas quebradas, sujeira de tinta e muita bagunça. Nada foi furtado. O medo agora é de que as invasões aconteçam durante o dia, quando as crianças estão na escola. As crianças correm risco também, né? Porque se eles entram aí, não só para quebrar, mas para judiar das crianças, então você fica preocupado em acontecer alguma coisa com eles também, não só com a escola, como com as professoras também, né? Hoje, dos 200 alunos matriculados, 149 voltaram para casa porque a água precisou ser desligada. As aulas devem voltar à normalidade amanhã. Fica o apelo para que os ataques parem. Tem necessidade disso. Quer alguma coisa? Chega. Eu tenho certeza se pedir para a diretora, ela vai ajudar, mas quebrar? Para quê? É os nossos filhos que estão aqui. Não é adulto nem nada. A gente fica cansada porque você demora para conseguir organizar tudo, de repente eles entram só para badernar. E aí é cansativo, realmente.